Música Empirismo e pragmatismo contemporâneo Ele é inclusive fazer essa contraposição Entre autores contemporâneos Que de uma forma ou de outra estão ligados Estão ligados a essas correntes de pensamento Kardec foi um dos principais filósofos Os expoentes do chamado Círculo de Viena Nascido em 1891 Faleceu em 1970 E a corrente de pensamento do Círculo de Viena É conhecida como o empirismo lógico Ou também positivismo lógico Que foi um movimento filosófico Um programa filosófico Que se desenvolveu na Europa Central Principalmente em Viena Também em Berlim Mas principalmente em Viena E especialmente no período compreendido Entre meados da década de 1920 E meados da década de 1930 Não exclusivamente aí Não exclusivamente aí Mas principalmente Entre 1924 a 1936 Aproximadamente nesse período Nós temos os principais envolvimentos Dessa visão Sob a liderança do filósofo Schillick Moritz Schillick Que ocupava a cátedra de filosofia Das ciências indutivas Na Universidade de Viena Diversos filósofos e cientistas Se reuniam regularmente Para realizar seminários Sobre questões Sobre fundamentação da ciência A relação entre ciência e filosofia Na verdade Esses seminários Já começaram antes Já Em 1907 Alguns dos futuros membros Do ciclo de Viena Já participavam Nesse seminário Como Hans Hahn Matemático Otto Neuret E Felipe Frank Nesses seminários Eles procuravam Compreender Em que consiste Aquilo que eles vão chamar De a concepção científica Do mundo Tem até um O manifesto deles Que eu deixei O Xerox aqui Chamado A concepção científica Do mundo O círculo de Viena Em que consiste Essa concepção científica Do mundo Bom Em parte Há uma preocupação Em refletir Sobre como A ciência Chega Ao conhecimento Do mundo Como é possível Pela ciência Se chegar Ao conhecimento Do mundo Examinando então O fundamento Da ciência Os métodos Da ciência Os recursos Utilizados pela ciência Para chegar Ao conhecimento Do mundo Mas não era apenas Isso Não era apenas Essa a preocupação Do Do círculo de Viena Era preciso também Segundo o círculo de Viena Reconstruir A própria filosofia Não só A filosofia Pensando Sobre a ciência Mas reconstruir A própria filosofia Utilizando Os padrões Científicos As ferramentas E os métodos Da ciência Elaborando O que depois Se veio a chamar De uma filosofia Científica Em 1929 É lançado então Um manifesto Chamado A concepção Científica Do mundo Do círculo de Viena Foi escrito Por Hans Han Otto Norbert E Rudolf Karnap E que tinha como objetivo Oferecer Um panorama Da área De problemas Em que trabalham Aqueles que fazem parte Ou são próximos Do chamado O círculo de Viena O círculo de Viena Começou em meados Da década de 20 E teve uma vida Relativamente curta Não vou entrar aqui Com detalhes Sobre históricos Mas em 1936 Chilique é assassinado Na própria universidade De Viena E depois Com a anexação Da Áustria A Alemanha Certamente Todos já estavam Praticamente fora Da região Já tinham fugido Para diferentes países Virtude da perseguição Bom Nas primeiras linhas Do manifesto Já nas primeiras linhas Desse texto É possível identificar Um grande obstáculo Ao que eles chamavam Essa concepção Científica do mundo Né? A esse espírito De uma concepção Científica do mundo O grande obstáculo É o pensamento Metafísico O pensamento Da metafísica E da teologia Né? E também É possível Ver claramente Quais são os aliados Dessa concepção Científica do mundo A tradição Empirista Britânica O iluminismo O liberalismo O epicurismo E o utilitarismo Citados por eles Né? Que de uma forma E de outra Se aproximariam Né? Desse espírito Antimetafísico Né? Não é apenas Uma atitude Livre de metafísica É uma atitude Antimetafísica Né? E se aproximariam Então de uma forma De pensamento Calcada na experiência Né? E avessa A especulação Metafísica Segundo os Empiristas Lógicos No discurso Metafísico Encontram-se Palavras Ligadas Entre si Sem formar Sem que elas formem Enunciados Que façam sentido Né? Será possível Mediante uma análise Lógica Da linguagem O método Da análise Lógica Né? Então eles Passam a utilizar Com frequência Os recursos Da nova lógica Desenvolvida Por Frege Russell E outros Né? Eles têm Essa ideia De empirismo Lógico Né? O instrumental A concepção Empirista Do ponto de vista Epistemológico Né? E o instrumental Lógico De análise Né? O chamado Método De análise Lógica É possível Através Então dessa Análise Lógica Da linguagem Mediante Essa análise Mostrar Que os Enunciados Da metafísica Muitas Vezes Na maioria Das vezes Não fazem Sentido São Contracensos Não se trata Apenas de discordar Daquilo que eles Dizem Mas de mostrar Que seus Enunciados Né? Nem sequer Fazem sentido Que são Contracensos Que são Disparates Que são Absurdos Em sentido De disparates Né? É Um texto Que eles Discutiam Muito No seminário Era o Tractato Lógico Filosófico De Wittgenstein Né? Eles Leram Linha por Linha Disseram Esse texto Do Wittgenstein Várias Vezes Interessante Ver que Wittgenstein Embora Estivesse Em Viena Não fazia Parte Do círculo De Viena Né? Mantinha Conversações Frequentes Com Schillick E Weissman Né? Mas não fazia Parte Do círculo De Viena Propriamente Né? Outro Filósofo Importante Que não Fazia Parte Do círculo De Viena É Popper Né? Qual Popper Também De Viena Também Né? É Mantinha Conversações Especialmente Com Karnap Né? Mas Não fazia Parte Propriamente Do círculo Das reuniões Do círculo Né? Não era um Membro Do círculo De Viena Né? Então Eu vou É Apenas Citar Rapidamente Algumas Passagens Do Do tractato Né? Em que É De certa forma Inspiraram Né? Essa concepção Do empirismo Lógico Proposição 4.003 Né? A maioria Das proposições E questões Que se formularam Sobre temas Filosóficos Não são falsas Mas Contracensos Por isso Não podemos De modo algum Responder A questões Dessa espécie Mas apenas Estabelecer Seu caráter De contrassenso A maioria Das questões E proposições Dos filósofos Provém De não Entendermos A lógica De nossa Linguagem E Não é De admirar Que os problemas Mais profundos Não sejam Propriamente Problemas 4.112 O fim Da filosofia A finalidade Da filosofia É o esclarecimento Lógico Dos pensamentos É uma atividade Ele diz A filosofia Não é uma teoria A filosofia É uma atividade Uma obra Filosófica Consiste essencialmente Em elucidações E o resultado Da filosofia Não são Proposições Filosóficas Mas é Tornar Proposições Claras Cumpre a filosofia Tornar claros E delimitar Precisamente Os pensamentos Antes Como que Turvos E indistintos Mais uma Passagem Seguinte 4.116 Tudo Que em geral Pode ser pensado Pode ser pensado Claramente Tudo Tudo que Se pode Pronunciar Pode se Pronunciar Claramente E uma frase Famosa Que está Semelhante a essa Que está no Prefácio Do livro Ele diz o seguinte Poder seria Talvez Apanhar todo o sentido Do livro Com essas palavras O que se pode Em geral dizer Pode se dizer Claramente Se algo Pode ser Dito Pode ser Dito Claramente E somente Aquilo De que não Se pode E sobre Aquilo De que não Se pode Falar Deve-se Calar Se é algo Que não Se pode Falar Que não Se pode Dizer Claramente Deve-se Calar E a metafísica É exatamente Essa tentativa De dizer O que não Pode ser Dito Claramente Utilizando Ainda Essas Essas Críticas Do circo De Viena Carnap Vai dizer O seguinte Desde os céticos Gregos Até os Empiristas Do século XIX Muitos foram Os adversários Da metafísica O gênero De perplexidade Feito valer De cada vez Variava Bastante Alguns Declararam Que os Ensinamentos Da metafísica Eram falsos Enquanto Opostos Ao conhecimento Empírico Os Consideravam Nos Apenas Incertos Na medida Em que Suscitavam Questões Que transcendiam Os limites Do conhecimento Humano Bastante Antimetafísicos Se esforçaram Por mostrar Que era Estério E com O desenvolvimento Da lógica Moderna Foi possível Formular Uma solução Nova E mais Precisa Então a crítica Não é de que a Metafísica É falsa Nem de que é Incerta Nem de que é Estéreo Mas de que ela É um Contrassenso Não faz sentido Se fosse Proposições Não fazem sentido Novamente Uma outra Passagem Esclarecedora Uma doutrina Vistiga Insaniana Importante Na minha Relevante Que teve influência Sobre carne Ele diz É aquela É aquela Segundo a qual Muitas Asserções Filosóficas Sobretudo No âmbito Da metafísica Tradicional São Pseudoproposições Não são Proposições Pseudoproposições Não fazem sentido Esta parece Me concordar Com a tese Análoga Que anteriormente Havia desenvolvido A esse respeito Sob a influência De cientistas E filósofos Antimetafísicos Como é o caso De Marx Contribuindo Para reforçar Para tornar Mais determinada E mais radical Essa posição Por fim Uma última passagem Palavras como O princípio Deus Também a maioria Dos demais termos Especificamente Metafísicos Não tem significado Como por exemplo Ideia Com I maiúsculo O absoluto O incondicionado O infinito O ser doente O não-ente A coisa em si O espírito absoluto O espírito objetivo No caso Dessas expressões O metafísico Diz Que não se podem Aduzir condições Empíricas De verdade As chamadas Proposições Metafísicas Que incluem Tais palavras Não tem Qualquer sentido Não querem dizer Nada São apenas Pseudoproposições Ou seja Segundo O Círculo de Viena Deve-se Buscar a clareza E a transparência Dos nossos pensamentos O rigor Da argumentação Contra qualquer forma De obscurantismo De dogmatismo Apriorístico Nesse sentido A filosofia E a filosofia Científica Assume Uma discussão Que tem uma dimensão Não apenas intelectual Mas também moral E social Do ponto de vista Do Círculo de Viena Promovendo o progresso Servindo a vida Econômica e social Segundo princípios Racionais Certo Ideal Do Do iluminismo No próprio Utilizando agora O próprio Texto Do manifesto E Nessa Voltando a crítica A metafísica Eles vão dizer o seguinte Se alguém afirma Existe um Deus O fundamento primário Do mundo É o inconsciente Há uma intelequia Como princípio condutor No ser vivo Não lhe dizemos O que dizes é falso Mas perguntamos-lhes O que queres dizer Com teus enunciados O que isso quer dizer? O que você quer dizer com isso? Então Se mostra haver Um limite preciso Entre duas espécies De enunciados A primeira Pertence aos enunciados Tais como feitos Na ciência empírica Seu sentido Se constata Mediante análise lógica Ou mais exatamente Mediante redução Os enunciados Mais simples Sobre o que é dado Empiricamente Os outros enunciados A que pertencem Os anteriormente mencionados Mostram-se totalmente Vazios de significação Caso sejam tomados Como o metafísico Os entende Pode-se certamente Com frequência Transformá-los Em enunciados empíricos Mas nesse caso Perdem porém Seu conteúdo De sentimento Que é A maioria das vezes Precisamente Essencial ao metafísico O metafísico E o teólogo Compreendendo mal A si próprios Crem em expressar Algo com suas proposições Descreveram Um estado de coisas A análise Mostra todavia Que tais proposições Nada significam Sendo apenas A expressão De algo Como um sentimento Perante a vida Uma atitude Diante do mundo Eles vão dizer Tal expressão Certamente Pode ser uma tarefa Significativa No âmbito da vida O meio Adequado para isso Porém É a arte A poesia lírica Ou a música Por exemplo Se eu quero expressar Um sentimento Diante da vida Se em vez disso Escolhe a roupagem Verbal de uma teoria Quer dizer Verdadeiro ou falso Pode ser Ninguém vai perguntar Se uma poesia Se uma música É verdadeiro ou falso Mas se tem a roupagem Verbal de uma teoria A metafísica Faz uso dela Simula-se Um conteúdo teórico Onde não existe nenhum Caso o metafísico Ou o teólogo Queiram manter a roupagem Linguística habitual Devem ter claro E reconhecer nitidamente Que não realizam Nenhuma descrição Não descrevem O estado de coisas possível No mundo Mas apenas Uma expressão Que não produzem teoria Que não comunicam Conhecimento Mas Poesia e mito Se o místico Afirma ter vivências Que se situam Sobre Ou para além De todos Os conceitos Não se pode Contestá-lo Mas ele não pode Falar sobre isso Pois falar Significa Aprender em conceitos Reduzir a fatos Cientificamente articuláveis E segundo eles Dois erros Estão Na base Dessas teorias Metafísicas Um deles O vínculo Demasiadamente estreito Com a forma Das linguagens Tradicionais E a ausência De clareza Quanto a realização Lógica Do pensamento A linguagem comum Emprega Por exemplo A mesma classe De palavras Por exemplo Um substantivo Para designar Coisas Como maçã Para designar Propriedades Como dureza Para designar Relações Como amizade Para designar Processos Como sono Induzindo assim A uma concepção Objetual Dos conceitos Funcionais Uma tentativa De criar Uma hipóstase De substancializar Aquilo que não é Dado dessa forma Pode-se mencionar Numerosos exemplos Semelhantes Onde a linguagem Conduz a erros Que foram igualmente Fatídicos A filosofia E o segundo erro Fundamental Da metafísica Consiste na concepção De que o pensamento Possa conduzir A conhecimentos A partir de si Ou seja A pura reflexão A partir da pura reflexão Sem utilizar Qualquer material Empírico Num gabinete Que se possa Alcançar um conhecimento Acerca do mundo Que se possa Ao menos A partir De estados De coisas dados Alcançar conteúdos Novos Mediante inferência A investigação Lógica Leva Porém Ao resultado De que Todo pensamento Toda inferência Não consiste Senão na passagem De proposições A outras proposições Que nada contém Que naquelas Já não estivesse Uma transformação Tautológica Não é possível Portanto Desenvolver Uma metafísica A partir do pensamento Puro Se pela pura reflexão Por uma intuição Intelectual Fôssemos capaz De compreender Como é o mundo Esses Por exemplo É o que se encontra Na concepção Na concepção Kantiana Do conhecimento De que existem Verdades Juízos Sintéticos A priori Importante notar Que os membros Do círculo de Vieira Sofreram uma grande Influência Da visão Neocantiana Muitos deles Foram neocantianos Inicialmente Inclusive O próprio Carnap Tentaram Desenvolver Cada vez mais A visão neocantiana Ou seja Tinha um grande Respeito Pela visão Kantiana Neocantiana Mas Viam dificuldades E limitações Apesar de toda A crítica de Kant A metafísica também Dificuldades Dentro da visão Kantiana Dentro da visão Kantiana Quais são Os três grandes Exemplos De juízos Sintéticos A priori Três grandes Os exemplos Mais caros De Kant De juízos Sintéticos A priori Que podemos encontrar Especialmente Na ciência Primeiro Na aritmética 7 mais 5 Igual a 12 Segundo Kant É um juízo Sintético A priori Não é um juízo Analítico Não é um juízo Em que Seria verdadeiro Em virtude Apenas do significado Dos seus termos Um juízo Cuja É É Um juízo Que nada Dissesse Sobre o próprio Mundo Sobre a própria Forma Como as coisas São Não é um mero juízo Tautológico É um juízo Sintético Que diz respeito De alguma maneira A estrutura Do mundo Mas A priori Então Ao mesmo tempo Em que falo Do mundo Em alguma medida De alguma forma É uma verdade A priori Ou seja Independente Da experiência Como que eu poderia Chegar a uma verdade Sobre o mundo Algum tipo De verdade Sintética Não meramente Analítica De forma A priori Segundo Kant Sim Porque são condições De possibilidade Da própria experiência A condição De possibilidade Da própria experiência É que certas Proposições Sejam verdadeiras Para que isso Se torne possível E um exemplo De Kant É exatamente A aritmética 5 mais 7 Igual a 12 Segundo Kant O que O circo de Viena Que está No meio Dessa grande Mudança De grandes Revoluções De grandes Conquistas Na ciência Do final Do século XIX Início do século XX Um período Muito rico Na ciência Que eles reconhecem Que houve Um grande Desenvolvimento Na lógica Especialmente Com Frege E Bertrand Russell Carnac Foi aluno De Frege Então eles conheciam Bem A nova lógica Que estava sendo Proposta E o poder Dessa lógica O poder Que essa lógica Tinha E O programa Que se pode chamar De logicismo De tentativa De reduzir A matemática A lógica O princípio É a matemática De Russell Whitehead É uma grande Tentativa De realizar Esse projeto Então A possibilidade De reduzir A matemática Matemática No caso Aritmética A lógica Dentro desse programa E se esse programa For bem sucedido Nós teremos mostrado Que essas proposições Não são sintéticas Mas analíticas As proposições Da lógica São analíticas Isso todos reconhecem Então as proposições Da lógica São analíticas E se eu posso Reduzir as proposições Da matemática A proposições Da lógica Não se trata De um juízo Sintético A priori Porque é um juízo Analítico E não sintético É um juízo A priori Porém Analítico Isso só foi possível Com o desenvolvimento Da lógica Com a lógica Se logística Isso seria impossível Realizar tal projeto Então o caráter Essa intuição Em que Com a percepção Com a percepção Com a percepção sensível Nós temos Nós temos Nós temos aí Na verdade O que nós temos O que nós temos Então Reflexão Temática A priori Se dá Pela experiência Que ela tem sentido Quando que uma proposição Qual é o sentido Verdadeira A proposição sobre o futuro Por exemplo Amanhã choverá em São Paulo Vocês compreendem a proposição Entendem o sentido Da proposição Sem saber Se ela é verdadeira O que vai ocorrer Com a maioria Das proposições Da metafísica É que não é possível Na verdade Não é logicamente possível Conhecer Suas condições De verdade Especificar Em que condições Daquela proposição É verdadeira Como que no âmbito Da experiência Eu poderia reconhecer A verdade Ou falsidade Dessa proposição Especificar Em que condições Ela é verdadeira Ou não é verdadeira Como seria possível Julgar a adequação De uma proposição Metafísica A realidade Nunca eu posso avaliar Se ela é correta Ou não é correta Seria indecidível Por qualquer experiência Possível Não há qualquer experiência Não há qualquer situação Acessível a nós Pelos sentidos Que poderia decidir Essa questão Daí Há enorme diversidade De sistemas filosóficos Em conflito Cada um mantendo Uma atitude absolutista Em relação A suas próprias teorias Suas próprias teses Levando assim A uma discussão Interminável E sem solução E um texto De De Carnap Chamado Pseudo Problemas Na Filosofia Texto Polêmico De 1928 Carnap Vai dizer o seguinte Que o significado De um enunciado Resiste no fato De que ele expressa Um estado de coisas Concebível Qualquer enunciado Eu sei o que ele significa Quando eu sei Sob que condições Ele seria verdadeiro Não sei se ele é verdadeiro Mas em que condições Ele seria verdadeiro Eu reconheço Quais são as suas condições De verdade Se o enunciado Não expressa Um estado de coisas Concebível Então não é um enunciado Só aparenta Ser um enunciado Se o enunciado Expressa um estado De coisas Que existe Esse enunciado É verdadeiro Eu digo Há uma jarra Sobre a mesa Esse enunciado Faz sentido Porque ele representa Um estado de coisas Possível E esse estado De coisas Possível Se dá Existe Então ele é verdadeiro Eu digo Agora Há uma maçã Sobre essa mesa Esse enunciado É significativo Ele expressa Exprime Um estado de coisas Possível E esse estado De coisas possíveis Não ocorre Não existe Não se dá Ele é falso O problema É quando o enunciado Não expressa Nenhuma condição Nenhum estado De coisas Possível O enunciado Falso Expressa uma condição O enunciado Falso É significativo É negação De enunciado Verdadeiro Por exemplo O enunciado Falso Ele é significativo Mas ele expressa Uma situação Um estado De coisas Possível Que não acontece Mas poderia acontecer Então podemos Saber se o enunciado É significativo Por exemplo Uma previsão É significativo A previsão Sabemos o que ela quer dizer Mesmo sem saber Se aquilo que estamos dizendo É verdadeiro ou falso Aquilo que se diz Que a questão do sentido É anterior à questão da verdade Eu sei o que o enunciado Quer dizer Compreendo o seu sentido Mesmo sem saber Se ele é verdadeiro Ou se ele é falso Mas eu devo saber Para ele ter sentido Sob que condições Ele é verdadeiro E sob que condições Ele é falso Então o enunciado P Tem conteúdo factual Se é possível Pelo menos Conceber As experiências Que apoiariam P Ou não P E há experiências É possível conceber Experiências Que apoiariam Ou o enunciado P Ou a sua negação Não P A experiência De alguma forma Tem que ser relevante Para que isso Para a sua verdade Ou falsidade E se suas características Podem ser indicadas Então Segundo Kardec Essas duas questões A questão do significado Sob que condições Uma sentença Possui significado Essa é a questão Do significado E a questão Da verificação Como podemos saber Se uma sentença É verdadeira ou falsa São questões Distintas Porém Interligadas Né A segunda questão Pressupõe a primeira A questão da verificação Pressupõe a questão Da significação Para poder saber Se a proposição É verdadeira ou falsa Ela tem que fazer sentido antes Temos que compreender Uma sentença Isto é Conhecer qual é O significado Antes que possamos Descobrir Se ela é verdadeira Ou falsa Mas de um ponto De vista empirista Há uma conexão Mais estreita Entre esses dois problemas Se soubéssemos O que seria Descobrir Que uma dada sentença É verdadeira Então conheceríamos O seu significado O seu significado O seu significado